Estudar-se o livro. Então vamos escutar um... Volto para a Lema. Dois mil anos depois, nós vamos encontrar no Brasil um grande companheiro, diretor da Federação Espírita Brasileira, Frederic Filipe. Um homem criador do selo no Odeon. Um homem que trouxe o discurso de menino para o Brasil. E é responsável pelas primeiras gravações. Fez fortuna. Ajudou na construção do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, numa época em que ninguém queria editar o livro escrito. Ele, muito corajoso, disse se ninguém quer editar, nós vamos fazer uma editora e uma gráfica. Um homem arrojado. Empreendedor, empresário, bem-sucedido. Ao desencarnar, fez-se uma situação engraçosa. Ele olhava para os companheiros que trabalharam ao lado dele, na Federação Espírita Brasileira. Todos apresentavam um terceiro áudio de luz. Ele olhava para si mesmo e percebeu que emitia uma luz opaca. E ele então perguntou, mas eu construí a gráfica. Eu ajudei a construir a sede. Eu ajudei a fazer isso. Eu ajudei a construir aquilo. Eu ergui isso. E o doutor Bezerra me disse, meu filho, o que é que se ergueu aqui dentro? O que é que se construiu aqui dentro, meu filho? Ele deu. Ficou tão sensibilizado que disse, mas, eu preciso contar isso para os encarnados. Eu preciso saber disso. Está todo mundo enganado lá na Terra. Como eu. Veio a operar, ansioso, nervoso, queria escrever. E o que é que se escreveu? E Emmanuel coloca ele numa fúmula de espertada. Para que ele entregarça para si mesmo. Ele reclama. Reclama. Olha, esse rapaz está aí. Eu sou espírita há quantos anos? Esse rapaz está aí, tem dois anos só. Ele está escrevendo o livro. Esse tal de André Luiz. E os benfeitores, com toda paciência, ele se deu o seu dono, de irmão Jacó. Era ele, era o meu filho. Jacó, tenha calma. Você precisa sintonizar-se com o médium. Você precisa entender o sistema de trabalho aqui. E ele, então, escreve a delícia na obra Voltei. com um único propósito, contar para cada um de nós encarnados. E quando você desencarna, o que conta não é o que você fez fora, é o que você construiu dentro. Mas a maioria dos encarnados dorme com um sono profundo. Profundo. A maioria caminha distraído. Porque o mundo material apresenta tantas distrações, tantas atrações, que o nosso espírito se distrai. bom, o que vocês acharam aí dessa colocação dele? Não foi surpreendente? Presidente da FEB, companheiro de Guilhom Ribeiro, companheiro de Caibá Schuttel, companheiro de Bittencourt Sampaio, todos eles eram amigos. Quando chegou lá, todos iluminosos e ele, opa, quando eu ouvi isso, eu pensei que estudar no centro da paz fosse suficiente para ir para o céu, mas eu acho que estou meio errado. Acho que eu vou ter que dar uma estudada nesse livro. Bom, então eu agradeço ao Haroldo por ter me disquietado. Não vou poder, o livro é extenso, as informações são muitas, não vou poder fazer uma palestra do livro em si. Vou apenas dar alguns lembretes, né? E no final, se alguém tiver alguma dúvida, eu me proponho aqui a pedir ao Sérgio, ao Carlos, para responder, porque eles são eles bem felizes. Mas eu trouxe o livro aqui para tirar dúvidas, tirar dúvidas. Bom, vamos lá. Então o livro começa. Tchau. Tchau.